Seca do Rio Madeira impede o transporte de cargas entre Porto Velho e Manaus. Segundo o Sindipetro, o setor de combustível não será afetado. O Rio Madeira bateu recordes de mínimas históricas com menos de um metro. A situação tem preocupado autoridades e principalmente os ribeirinhos. O comandante da Capitania Fluvial de Porto Velho destacou as ações que estão sendo realizadas neste período. Estamos aí, está sendo conduzido um plano de ação 2024 visando mitigar os efeitos da seca. Nós temos aí otimizado processos administrativos, acelerado trâmites na parte de obras, solicitações de obras. Temos incrementado as inspeções navais, incrementado as equipes da inspeção naval. Temos atendido com mais frequência também o nosso grupo de atendimento ao público, que atende aqui de terças a quintas, no horário útil, tem otimizado melhor no sentido de acelerar os atendimentos. E tentado ajudar e mitigar todos os efeitos negativos que a sociedade portovelense, rondoniense, tem sofrido e principalmente da Amazônia. A preocupação também nesse momento é que com o nível do rio cada vez menor, o transporte de cargas seja afetado, em especial de combustível. Segundo o Sindipetro, que é o sindicato dos revendedores varejistas de combustíveis, as notícias que faltarão combustíveis são falsas. Mas quero tranquilizar a população que não vai haver falta de combustível em Rondônia. Primeiro, as distribuidoras estão com os tanques plenos, estão com os tanques cheios, ainda demora um certo tempo para baixar esse estoque. Segundo, se baixar esse estoque, vai começar a vir rodoviário para Rondônia. Pode vir no Mato Grosso, Paulinha ou Goiás. De acordo ainda com o comandante, a portaria de julho proíbe a navegação noturna para comboios e demais embarcações. E ainda, no período diurno, deverão redobrar a atenção para os trechos críticos, com bancos de areia e pedrais. Ela tanto aborda a questão da visibilidade, justamente pelo período noturno, não poder a navegação, visão de evitar acidente, principalmente no fundo das embarcações. O rio Madeira é um rio que tem muita pedra no fundo do rio, não é um rio apenas lamoso. Então, essa portaria verifica, ela se preocupa com essa questão. E no período diurno, a navegação ainda continua, só que os navegadores, as embarcações, têm que ter atenção nessa coluna de água de segurança abaixo da quilha, onde eles conseguirem navegar. Olha, o rio baixo desse jeito, acho que eu não conseguiria navegar, não. Aliás, nem quando está cheio d'água, eu consigo navegar, para dizer a verdade. Não vou nem me meter nessas coisas, não. Mas, enfim, ó, gente, mais e mais a gente lembra a necessidade da BR, como é que é? 389? 319. 319. Mais e mais a gente lembra da necessidade imperiosa, né? E por alguns caprichos, não se quer colocar asfalto numa estrada que já existe. E que já, por dia, milhares de veículos transitam por ela. Mas que coisa absurda, né? Mas, enfim, vai chegar um dia que a gente vai conseguir.